O ministro G. Agostinho reconhece moço em indício e recrutamento da Criu Roberlin Ramelau. O ministro G. Agostinho da Silva, Tietan, do Berlim Ramelau, precisa controlar a Bebeik. Também o indício Balun Mossu é o processo de recrutamento tripulante da área mecanista no eletricista. E o Balun tenta atuar também a família no alívio do processo de recrutamento. Tietan, do Berlim Ramelau, Tietan, do Berlim Ramelau, Tietan. Então, o ensalado completo é o Criu, o tripulante para a Bebeik, a Segura e a Operação. Também não tem controle rodeado. Também é indício Balun, mas é o que temos indício Balun. Por exemplo, ligado para o recrutamento do Criu Nenia. E aí, o Criu, o Itania Timuru-Ansira, cumpri procedimentos legais, regras no Bemaka. E aí, nós vamos balun no Bemaka. E aí, indício Bolo de, convida de, mas ao detectar, ao impedir que das. E aí, o Bolo de, o Bolo de, o Itania, é o Bolo de, o Itania, é o Família. E depois, se carrega, é o Marli Urbalu, mas antes, o Itania, é o Concordância Rumah. E aí, o Itania, é o Bolo de, o Itania, é o Bolo de, o Itania, é o Bolo de, o Itania.